Érico, boa noite, grande mestre, boa noite, Érico. Sei que não gosta muito da Espaço Laser, mas você compraria nesse nível de valor? Não, não tem qualquer interesse. Ela está, inclusive, na fila para fazer a análise. A operação acabou de fazer um follow-on no desespero, zero de interesse. Na sua opinião, tudo tem um preço independente da tese? Muito obrigado mais uma vez, sempre as ordens. Na minha opinião, tudo tem um preço independente da tese? Não, é que tudo tem um preço, e aí a tese que vingaria, é a teoria do Chevette, a tese que vingaria numa situação de um completo lixo operacional é assim, o preço está tão barato, mas tão barato, mas tão barato, que mesmo que aquilo ali vá para o espaço e afunde, espoda, não é um problema, ainda assim, o preço vai subir algum tanto. A questão é o quê? Eu não tenho nenhuma motivação para alocar capital nesse tipo de operação, que está numa situação, demonstrando desde lá do IPO, demonstrando que a gestão não está muito alinhada com o que eu via como mais interessante. Eles usaram um pedaço considerável do IPO para compra de franquia de familiar, de parente. Então assim, desde lá já não via muita coisa com a gestão. Aí agora você tem a gestão fazendo follow-on na corrida para poder pagar dívida, cresceu demais, mas isso não me mostra a capacidade de gestão a longo prazo. Então assim, tem um preço ali que seria ok, que daria para entrar? Tem. Eu tenho operação para caramba no mercado, de boa gestão, de qualidade, com valor completamente deprimido pelo pânico generalizado no mercado brasileiro. Eu não tenho porquê ficar procurando operação mais problemática ainda, que talvez tenha mais conta ainda. certo? Então o meu interesse no espaço laser agora é zero. Está na fila para análise, eventualmente eu vou reavaliar ela. Esse final de semana eu estava bem cansado e assim, a primeira análise ali me acabou. Então sobrou pouco, bem menos foram feitas, bem menos análises do que eu esperava. Mas assim que possível eu vou pegar espaço laser. Mas não tenho nenhuma expectativa positiva com relação à avaliação mudar nem nada. Se você olha na IPO, grande parte do meu questionamento tinha relação com a questão de a gestão não estar alinhada com o que eu vejo como positivo. Isso daí não mudou. Isso daí continua na mesma. E a gente vê aí pelas atitudes sendo tomadas recentemente que claramente não tem um controle ali da situação. troca.